E aí galera, Fiat Uno Fire Fiat Uno Fire 2005, 2006 E aí galera, queimou a junta do cabeçote Tá vendo? O cabeçote já tá pronto galera, tá aqui Vou montar pra fazer a montagem do motor Já tá pronto, tá vendo aí? Queimou a junta, queimou feio Tá prontinho, prontinho, tá vendo aí galera? Partindo pra aqui, eu vou fazer a descarbonização daqui galera Do bloco Vou trocar esses vigia Esse daqui galera, já tirei a bomba d'água A bomba d'água vai ser substituída também, não presta Tá vendo aí? Toda ferrada Já tirei Aí vou trocar esse vigia daqui também galera A situação aí Ó pra aí Tá vendo gente? Ó pra isso aí Já tô com o novo aqui também galera Pra botar no lugar Isso aí, tá vendo aí? E já tô com a bomba nova também aqui galera Pra botar Vou botar o sensor novo também galera Aqui está, tá vendo aí? O sensor que tava nele aí não presta também Esse caninho aqui é Do gargalozinho do sensor Tava quebrado Também ressecado Aí já comprei um novo pra botar também E aqui é a bomba nova Bomba d'água Vou botar a bomba d'água nova também Zerada E fazer a montagem Botar o cabeçote no lugar E fazendo os procedimentos aí Conforme eu for fazendo Eu vou mostrando aí a vocês Ok? Ok